Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos trazer nesse vídeo uma pesquisa que saiu aí a última para a Prefeitura de Fortaleza. Em detalhe, os quatro primeiros colocados tem uma diferença ali de três pontos entre o primeiro e o quarto, o que indica que estão todos eles empatados tecnicamente por conta da margem de erro. Eu vou trazer aqui cenários de primeiro turno e também a rejeição. E o Bolsonaro achou que aquele abraço de urso que ele deu no Dias Toffoli, não sei se vocês lembram lá, antes dele fugir para os Estados Unidos, aquilo ali é uma fuga, né? Antes de terminar o mandato, pegou o avião para os Estados Unidos. Ele teve lá um encontro com o Toffoli e que inclusive aconselhou, vejam só, Toffoli que foi indicado aí pelo PT para o STF, mas estava lá todo todo com o Bolsonaro e o Bolsonaro achou que de certo o Toffoli ia aliviar a barra dele em algumas questões que rolam no STF, mas não foi o que aconteceu. Eu quero trazer detalhes para vocês, mas antes quer pedir a sua ajuda. A gente está quase batendo 304 mil inscritos e a sua ajuda pode ser muito importante. Se inscrevendo, ativando o sininho, se gostar do vídeo, manda o joinha para cima, vai que não gosta, faz parte, acontece, manda o joinha para baixo nesse caso. E se puder, espalha, compartilhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, começando com a pesquisa ideia, que ouviu mil eleitores em Fortaleza, capital do estado do Ceará. Ela ouviu então mil eleitores entre os dias 24 e 28 de setembro, tem uma margem de erro de três pontos. Para mais ou para menos o que indica, já vou adiantar, que os quatro primeiros estão tecnicamente empatados. O André Fernandes, do PL, vejam só, meu Deus do céu, lidera aqui com 23. Ele tinha 21 no último levantamento desse instituto. É sempre bom comparar o mesmo instituto, né? O Evandro Leitão, que é do PT, ele tinha 18, foi agora para 22. O capitão Wagner, que tinha 26, caiu 5 pontos. O capitão Wagner, que é do União Brasil, aparece agora com 21. E o José Sarto, atual prefeito, ele tinha 21, ele oscilou um ponto para baixo e agora aparece com 20. Com uma margem de erro de três para mais ou para menos, vou pegar aqui o exemplo do Sarto. Ele pode ter entre 17 e 23. 23 é o que o André Fernandes tem. Porém, o André Fernandes, pela margem de erro, pode ter entre 20 e 26. Então, só para pegar aqui o primeiro quarto, para mostrar por que que fala empate, que todos eles estão, em primeiro, empatados tecnicamente, porém, numericamente falando, o André Fernandes lidera aqui. E aí, o que indica que, baseado nesse instituto, um cenário totalmente aberto. A gente está aí há uma semana das eleições e essa reta final é o momento, de fato, em que muita gente decide o seu voto. Ainda tem aquele voto da pessoa que escolheu um, mas que talvez está ali insatisfeita, não gostou do que ouviu ultimamente ou do que viu e aí decide mudar. Tem o eleitor ainda, que eu vou trazer daqui a pouco, indeciso. Tem o tal do ninguém, branco e nulo. Já que dos demais candidatos, dando sequência aqui, o Girão, 3%. Possivelmente o Girão deve dar uma caída aqui ainda, terminar ali com menos de 3, aí um dele aqui vai para quem? Vai diluir, claro, mas quem vai herdar um pouco mais? E olha, numa eleição apertada como essa, qualquer coisa aqui faz a diferença para ir para o segundo turno. O Jorge Lima, ele aparece com um, Técio Nunes, que é do PSOL, um. Lembrando, o Girão, eu falei o partido aqui de todos os outros, Girão indo novo, o Jorge Lima do Solidariedade, o Técio Nunes do PSOL, Chico Malta do PCB 0.4, Zé Batista do PSTU 0.3, Ninguém branco e nulo, 2, indeciso 7. Então você tem 9 aqui, é claro que sempre vai ter aquele que vota em branco e nulo, ou aquele que não vai votar. Mas você tem 9 aqui, digamos que estaria em disputa, e aí pensa, 9% acaba sendo muita coisa. E a rejeição? Rejeição aqui, quem lidera é o Sarto, com 31%, seguido do Capitão Wagner com 27%, e o Evandro, 23%, e o André Fernandes, 21%. É o fim da picada, um cara igual o André Fernandes, que cresceu na base da lacração, sem apresentar serviço para o povo de Fortaleza, ou do Estado do Ceará, pelo contrário, colecionando polêmicas, ter apenas 21% de rejeição? Olha, não sei se é a forma do critério colocado aqui pelo Instituto, porque às vezes, de acordo com a pergunta, a pessoa só pode escolher um, e aí ela não está nem aí para o André Fernandes, escolhe um outro, vai deixando ele para trás, é no mínimo esquisito. Um cara como ele, tem rejeição de apenas 21%, baseado em tudo que está sendo mostrado desse cidadão, inclusive, não é você que me assiste aqui e fala assim, é porque a direita, a esquerda, quer dizer, a esquerda, não gosta do André Fernandes. A campanha lá do Capitão Wagner está batendo duro no André Fernandes, e eles são os dois aí, um bolsonarista, o outro é ex-bolsonarista, ou não é ex assim, enfim, ambos são de direita, ou, como no caso do André Fernandes, talvez extrema-direita, ou é o Capitão, enfim, não sei, é uma bagunça esse negócio de direita, extrema-direita, e o próprio Capitão tem escancarado aqui os absurdos ditos pelo André Fernandes, que aí é sempre assim, fala um absurdo lá, que indicaria um crime aí, que eu não vou nem falar aqui para não ter perigo do algoritmo do YouTube, barrar alguma coisa. Aí ele fala, não, porque eu era imaturo, aí ele foi acusado de fazer um negócio lá, uma encenação, daria a entender que estava cheirando cocaína, daria a entender, não estou acusando. Aí ele fala, não, ali foi uma ironia, aí tem um outro negócio dele, já enquanto deputado, recente agora, não, isso é fruto de inexperiência, tudo ele tem uma desculpinha esfarrapada para dar, então é inacreditável, já falei aqui, repito, para mim eu acho que o segundo turno ideal seria o Evandro Leitão contra o Sarto, ambos eram do mesmo grupo até pouco tempo, tivemos um racha lá no Ceará, e aí o Evandro Leitão saiu do PDT, é acusado de ser um traíra inclusive, e desagradou ter ala do PT, porque ele chegou no PT já sentando na janela, já virou candidato, barrando inclusive ali, falam que foi processo democrático, mas a Luziane Lins não gostou, falou poucas e boas, e depois foi acalmada, talvez ofereceram ali algum cargo, alguma coisa, talvez também, não estou aqui acusando, aí a Luziane Lins deu uma sossegada, e o cara que acabou de chegar no partido virou o candidato, então seria interessante, vamos ver então, os dois ali que eram no mesmo grupo, Sarto e Evandro Leitão disputando no segundo turno, é o que eu torço para que aconteça lá, já que tudo indica sim, teremos segundo turno, agora a tragédia seria, é o segundo turno André Fernandes e Capitão Wagner, já pensou em uma situação como essa, mas eu até falei com um amigo meu que é de Fortaleza, ele está lá, sentindo o momento, além dos números, além daquilo que sai por aí, ele disse o seguinte, ele acha que o Evandro já deve estar no segundo turno, ele tem crescido mais do que os outros aqui, o Capitão Wagner de fato está numa queda, caiu cinco pontos nesse instituto aqui de dez dias para cá, então o Capitão Wagner deve ficar fora do segundo turno e ele percebe que o Sarto deu uma caída e agora deu uma estabilizada, inclusive aqui ele oscilou um ponto para baixo, dentro da margem do erro que é três pontos, então não dá nem para falar que caiu, oscilou para baixo um ponto, então ele sente que o Sarto passou pelo pior e como o Sarto antes estava em segundo, ele era alvo das críticas, todo mundo queria tirar ele daquele lugar para ir para o segundo turno e o Capitão Wagner estava em primeiro, também era alvo das críticas, agora inverteu, então como agora o André Fernandes assumiu a liderança e o Evandro está em segundo, eles passaram a ser alvo das críticas e o povo fala ah, vai peraí, sabe que não faz sentido e tal, então pode ser que o Sarto que agora já conseguiu se estabilizar nas pesquisas consiga uma reação para ir para o segundo turno, e se for, as pesquisas têm mostrado que o Sarto vence quem quer que seja, então tinha um outro instituto aí que mostrava que o Sarto ficava no empate com o Capitão Wagner, o Capitão Wagner agora está fora, então o Sarto vence o André Fernandes, vence o Evandro Leitão por isso é que você, por exemplo, que não quer um bolsonarista na prefeitura, o melhor nome é o Sarto, que ele vence o André Fernandes com mais folga, ah, você que não quer o PT de volta, então o melhor nome é o Sarto, já com o André Fernandes, com o Evandro, a briga fica mais apertada e tudo pode acontecer, então, certamente a campanha do Sarto vai também tentar emplacar esse tipo de argumento na cabeça do eleitor, e vamos ver se vai dar certo ou não. Pessoal, o Bolsonaro tentou se livrar da ação envolvendo a falsificação dos cartões de vacina e o pedido caiu nas mãos do Dias Toffoli, aquele que deu um abraço de urso lá, bate aí no Google, Bolsonaro abraça o Dias Toffoli, deu uma revoltadinha na militância dele, mas logo passa, porque pode fazer de tudo, pode xingar a mãe, pode andar pelado na rua, pode fazer o que quiser, caiu, o povo fala, o mito, o mito pode, aí abraçou o Dias Toffoli que foi indicado pelo PT para o STF, está tudo certo, mas não adiantou, vai dizer que é uma matéria que o Toffoli rejeitou nesta quinta pedido do PP para anular as investigações e provas da Operação Venire que apurou fraudes em cartões de vacina contra a Covid-19 e levou a Polícia Federal a indiciar Jair Bolsonaro pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema de informações. Embora feita em nome do partido, a solicitação foi protocolada por advogados de Bolsonaro em março deste ano. No mesmo mês, o ex-presidente foi indiciado pela PF aqui, vai explicar sobre a operação, os advogados alegam que a operação foi legalmente instaurada por Moraes. Olha, deixa eu seguir aí o que está acontecendo e tal, não sou da área jurídica, de um lado a gente vê bolsonaristas tentando minimizar como se fraudar cartão de vacina fosse um crime menor, opa, eu não quero saber o tamanho de crime, se é maior, se é menor, cometer o crime, paga, paga, até porque para o Bolsonaro entrar em alguns países ele precisa mostrar o cartão de vacinação enquanto o chefe de estado que ele era tinha lá, opa, tinha alguns benefícios, mas ele estava com data de validade na presidência da república, 31 de dezembro e depois com o cartão sem a vacinação da Covid ele seria barrado caso fosse para fora do país agora nem pode porque o passaporte está apreendido mas foi apreendido depois, então eu acho que ele tentou, ele fraudou, na verdade ele fraudou, nem tentou, mandou o Maurício de fazer o que fez para quê? Para ter o cartãozinho carimbado que quando deixasse ser presidente ele já tinha perdido a eleição pudesse entrar livremente nos países que fizessem tal exigência. Agora, se tem legalidade ou não, aí é uma questão que o STF tem que decidir eu não sou da área e me preocupa sim sempre que começa essa fumacinha daqui e dali o devido processo legal não foi respeitado e tal, tomara que tenha sido que eu não quero ver o Bolsonaro condenado e depois reverter aquilo tudo anular as condenações e ele impulsar de inocente francamente não dá. Pessoal, então é isso, quem puder espalha, compartilha o vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá porque aqui nós lutamos por um braço melhor. Valeu gente, até mais. Tchau,